Nós tivemos já algumas demandas e falei algumas vezes sobre a questão do lanche dos alunos da zona rural. E até então tem as escolas municipais e também as escolas estaduais. Através das escolas municipais, nós já obtevemos êxito com o contrato da nutricionista e está tendo aí um excelente trabalho prestado. Houve uma diferenciação na alimentação dessas crianças. E aí vendo que deu certo nas municipais, eu já entrei com uma demanda sobre a questão das escolas estaduais também. Fui em Goiânia, falei com um deputado, o deputado Amaury Ribeiro. Ele mandou o assessor dele junto comigo na Secretaria de Educação. Falei com o Tenente Viveiros, que é o coordenador geral da Secretaria de Educação. E até então ele falou que faria o que fosse possível para estar melhorando a qualidade de lanche desses meninos. E o que aconteceu, Sérgio? Agora recebi uma ligação da gerente da merenda do estado. Ela me falando que ia viabilizar e ver todas as possibilidades para melhorar a qualidade de lanche deles. E agora recentemente recebi mais uma ligação dela, falando que já foi feito o levantamento. Inclusive as nutricionistas já prepararam toda a alimentação para esses meninos. E agora eles vão ter uma alimentação diferenciada, como arroz, feijão, frango, carne. Porque eles saem muito cedo, eu já bati muito nessa tecla, só frisando para relembrar. Eles saem muito cedo dos assentamentos, das fazendas, em torno de 8h30 a 9h da manhã. Lancha 3h30 da tarde e volta para suas casas e chega em torno de 8h, 9h até 10h da noite. E muitos deles só com o lanche que a escola proporciona. Então achei isso de uma certa forma inadmissível. E cumprindo o ato da minha função, eu fui correr aos órgãos competentes para que nós pudéssemos estar sanando e resolvendo esse problema. Falei com ela agora recente e ela comentou que de fato não foi feito repasse agora no início das aulas. Porque não caiu a base de pagamentos, que é o do recurso que ela vai disponibilizar. Mas que agora em breve, a partir do próximo mês, já estará iniciando essa alimentação. E eu farei questão de estar indo nas escolas, tanto o Alfredo Nassa, estarei indo também no Ivo, para acompanhar essa alimentação dessas crianças que com certeza vai fazer a diferença na vida deles. Porque isso daí, Sérgio, faz uma produtividade, um rendimento dos alunos de uma forma diferenciada. Quem está com fome não rende dentro de sala de aula. E também falar sobre uma questão de uma situação que aconteceu, que várias pessoas têm procurado, sobre a questão de uma horta. E o que acontece, Sérgio? O pessoal me procurando ainda não ouviu o outro lado. Agora eu vou estar procurando a prefeita, para a gente estar ouvindo o porquê e o motivo de querer desativar essa horta. Que eu vejo que é uma horta muito produtiva. Eu tenho visto algumas fotos nas redes sociais, muito produtiva. Isso daí é bom também para a família. Segundo até onde eu fiquei sabendo, essa família sobrevive dessa horta. A horta está linda, bem cuidada. E às vezes a gente vê que é necessário que nós ajudamos a comunidade santa-ritense, as pessoas a cuidarem das suas famílias. E eu acho que não pode ser também de um dia para a noite. Me falaram que é só um mês de prazo, algo que foi construído durante tantos anos, para chegar no ponto que está. E às vezes poderia estar vendo a possibilidade de outras áreas, como aquele próprio espaço do PET ali, que pode ser utilizado também. É um espaço que já teve várias hortas. E o município também tem outras áreas. Mas eu preciso, eu estou falando aqui, eu preciso de ouvir o outro lado e ver se a justificativa de fato é pausiva para que chegue a esse ponto de estar tirando essa família de lá. Uma coisa é certa, se essa família ficar sem a fonte de renda deles, sem a fonte de trabalho, eu quero ver o que o poder público vai fazer, Sérgio, para estar ajudando essa família, dar alimentação para ela ou pode ser mais uma família desempregada. Então nós precisamos ter muito cuidado e cautela, porque hoje o propósito do poder público é trabalhar em prol do cidadão, das pessoas, das famílias, não o propósito de estar deixando as famílias desamparadas, principalmente no momento que precisam.